Estar tritinho é ficar vazio Por dentro, talvez cheio Não sei Estar tritinho é ficar vazio por dentro Talvez cheio, não sei Fico surpresa, não sei se quero Sim ou não E o contrário que espero Fico surpresa, não sei se quero Sim ou não É contraditório que espero Lamentar o amor parecido Que traga Eu volto Eu sempre volto Silencioso Eu volto Eu volto Eu volto Sul da lei Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto